Eu não esperava isso. Eu não sou um profundo conhecedor da questão dessa validação dos cafés, obviamente. E é muito engraçado porque a sustentabilidade, muita gente pensa que é somente o descarte. E, na verdade, são vários pilares. O econômico, o social, são partes muito importantes e que no nosso país fazem total diferença. Então, não é o lucro a qualquer custo. Como você falou, não adianta ter a nota 92, se a criança que estiver lá, ela não for para a escola para ela colher o café. Está errado, cara. Então, muitas vezes, priorizar e validar as boas práticas. Eu acho que em todo mercado a gente fala isso. Existem as boas práticas. A gente sabe quais são as boas práticas. Então, se a gente tiver algum tipo de reforço, que reforça as boas práticas?